O que é meu parceiro? Não sabe como é a favela? Os caras não podem sair para pegar a água não. Tem que se virar. É foda. E aí, mano? Diz para mim aí, mano. Eu estou ligado que seu nome é Castela na real, mas você falou que ia criar um nome fictício para os caras da quebrada não colar com você. Qual é o nome que você vai ter que chamar você aí, mano? Fala aí. Rapaz, eu tenho um apelido de infância aí. Como eu já fiz aí umas malandragem, a galera me chama de Zé Bostola, cara. Por que Zé Bostola? Isso. Por quê? Por que Zé Bostola? Porque eu vim do Interinhô, na época, e o nome da cidadezinha lá no Interinhô era Bostolândia. E aí? 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 Pronto, seu Virgulino. Tá aí a safra, a gente tirou ontem, tá todo arrumadinho ali no canto. É isso? Ali? Seu Virgulino, eu posso fazer uma pergunta pro senhor? Fica à vontade, meu filho. Toma aqui o dinheiro. Como é a cidade grande, seu Virgulino? A cidade grande, seu. É muito perigosa. Tem muita gente saindo do interior aqui pra poder tentar a vida lá. Ou na capital, em São Paulo. Tem gente que tá se dando de bem lá, mudando de vida. Mas também é muito perigoso, muita violência. Tu vai tentar a vida lá? Ô, seu Virgulino, eu tô pensando. Porque eu não quero crescer só na roça. Meu pai foi nascido e criado na roça. Sabe, seu Virgulino? Eu quero ter minhas coisas. E tudo que eu tenho é um chinelo velho. E uma calça desarrasgada, seu Virgulino. Ô, seu. Tenta a vida, moleque. Você tá novo. Na cidade grande, você vai ter muita oportunidade de emprego. Tá, obrigado, seu Virgulino. As frutas tão tudo frescas. Eu colhi ontem. Tchau, seu Virgulino. Zé Bostola tava curioso. A saber como era a cidade grande. Ele tava querendo mudar de vida, garantir o seu futuro. Mas na verdade, Zé Bostola não queria crescer no campo. Ele queria um feed amelior. Ai... 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 Viado agora. Bom dia, seu Ranulfo. Bom dia. Seu Ranulfo. Diga, garoto. Eu queria um dinheiro emprestado, sabe? Que eu quero ir pra cidade grande. E minhas economias, os dinheirinho que eu juntei, não dá pra... Pra sobreviver dois dias. O senhor tem como me emprestar uns dois mangos? Eu te empresto até mãe, rapaz. Zé Bostola. Seu pai é muito meu amigo, rapaz. Eu te empresto sim, vou te dar vinte mangos. Vinte mangos. Vinte mangos dá pra você comprar um rosto mesmo. O que é que você vai fazer na cidade grande, menino? Eu quero tentar a vida, seu... Seu Ranulfo. É isso aí, garoto. Pense no futuro. Obrigado, seu Ranulfo. Obrigado, seu Ranulfo. Boa sorte. Boa sorte. Nossa, tô super curioso. Tô super feliz. Tô feliz. Tô feliz. Zé Bostola, Zé Bostola. Zé Bostola, Zé Bostola. Tá todo cagado, Zé Bostola, Zé Bostola. Ô, Zé Bostola aí, véi. Zé Bostola tá cagado, véi. Zé Bostola tá cagado, véi. Olha, Zé Bostola, cagão. Vocês que são beberrão, usuários de droga, vocês tão... Vocês tão cracudo, rapaz. Vocês ficam usando droga. Pois eu vou virar uma pessoa de futuro. Eu vou pra cidade grande, cambada de otário. Zé Bostola, Zé Bostola. Toma. Toma na cara. Toma na cara. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, seu covarde. Vem aqui, seu covarde. Eu vou ser um grande homem. Vem aqui, seu covarde. Vem aqui, seu covarde. Eu vou ser um grande homem. Eu vou mostrar a todos vocês. Seu... Seu Juventudo, bom dia. Bom dia, garoto. E aí, como é que tá você, Zé Bostola? Ô, seu Juventudo. Eu vim te pedir um conselho. Eu tô querendo garantir meu futuro. Tô querendo ir pra cidade grande. Já falei com o seu Rufino. Ele me apoiou. Só que eu tô com medo de chegar assim pra meu pai e contar. Sabe o jeito do meu pai, né? Rapaz. Eu te apoio, garoto. A cidade grande tem muita oportunidade pra trabalhar. Olha a gente aqui. A gente cresceu aqui no campo. E praticamente é a nossa vida, né? Você tá jovem. Tente garantir aí sua vida. Pode ir. Tá apoiado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu já tô decidido. Muito obrigado. Muito obrigado. Tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Uhuuu. Uhuuu. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Uhuuu. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Rapaz. Você viu o filho do Petrusco como passou ali, o Zé Bostola? Eu vi, rapaz. Será que o garoto tá usando droga? Rapaz, eu sei que ele passou na felicidade do cão, rapaz. O que deve ter acontecido, hein? Quem sabe, senhor? Quem sabe? Eu sei que ele tá muito feliz. Pai, eu quero falar uma coisa com o senhor. Pois fale, meu filho. Fale, fale, meu filho. Eu quero tentar minha vida na cidade grande. Eu tô cansado de ficar na roça. Eu quero tentar um futuro melhor. Você é muito novo, meu filho, pra poder ir pra cidade grande. Você é novo. Não se mete em minha vida. Você não é minha mãe. Não fale assim com elas, Zé Bostola. Ô, ô, Petrusco. Você vai deixar esse menino fazer isso? Ir pra cidade grande? É perigoso. Eu já falei a ele que ele não vai. Você não vai pra lugar nenhum. Eu vou sim, meu pai. Eu vou. Eu vou. Eu vou tentar meu futuro. E você não é minha mãe. Você não é minha mãe. O que é isso, Zé Bostola? O que é isso, Zé Bostola? Meu pai. Não vem pra cima de mim, meu pai. Você não vai. Meu pai, eu vou fugir de casa, meu pai. Eu vou fugir de... Você é uma periga. Não deixe ele ir não, Zé Bostola. Não deixe ele ir não, Zé Bostola. Não deixe ele... Você não é minha mãe. Você não é minha mãe. Você não é minha mãe. Volta aqui, Zé Bostola. Eu vou pedir a carbo na alguém. Eu nunca mais volto aqui. Oi, Juvenal. Juvenal. Ó, Zé Bostola, entendeu, Zé Bostola? Aí, Silvio, moço. Como é que tá aí? Vamos embora? Vamos na cidade grande, macho. Tá ficando um rapaz importante, hein? Vai pra cidade grande, vai ganhar dinheiro, ficar milionário, esquecendo os pobres aqui do interior, vai. Aí, eu nunca fui na cidade grande, rapaz. Certo, mãe. Diz que é grande o negócio, né? Tem umas casas grandes. É, não sei como é que é, não, senhor. Tinha a minha pareta lá, mas essa hora tá nos ouros, só. Não liga pra nós, não. Fui lá um dia lá, não me deram nem Coca-Cola. Olha as casonas que tá lá. Uai, nossa senhora, meu Deus do céu. Aquele negócio é grande demais, senhor. É isso que é o tal dos prédios? Rapaz, Zé. Foi até bom ver você aqui, Zé. Oxe, conheci esse tronho aqui. Eu não sabia que esse tronho era grandinho, não, Zé. Uai, via só uma televisão nas fotos. Rapaz, é umas casas em cima do outro. Como é que pode as casas trepadas em cima da outra? Será que não cai isso aí, não, Zé? Uai, isso aí é doidinho. Imagina tomar banho lá nas arturas. Será que a água não cai pro chão, não? Rapaz, eu tenho medo de subir no troço desse, senhor. Pode ser que cair dali, já era. Vai, esse negócio vermelho aqui não tem interior, não. O que é esse negócio aí? Sabe o que é, Zé? Negócio vermelho lá, gente, tudo usado? Não sei o que é isso, não. Oxe, lá no interior não tem esse negócio vermelho, não, né? De qualquer jeito, né? E esse carro parado aí? Passa aí. Ô, filho da rapi-força, vai, Zé. Ih, filho de rapariga. Uai, cara falou, carro importado, Deus quebrou. Olha o buraco debaixo do chão, o carro passando por dentro. Eita. Uai, negócio estranho. Olha. Vai ficar onde, Zé, aqui mesmo? É, vou ficar por aqui, juvenilho. Muito obrigado. De nada, Zé. Fica com Deus aí. Boa sorte nessa nova caminhada, aí. Amém. Fala que aqui é bom demais, Zé. Que a Santa Santidina te acompanhe. É nóis, Zé. Vai com Deus. Olha só aquele troço grandão voando ali, ó. E assim foi o começo da história do Zé Bostola na cidade grande. Começa aqui, no centro da cidade de São Paulo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.